Foi, foi, foi mesmo, jogaram torta no cabelo, enfim, todas essas tortas rolaram no final do programa, mas como você disse, antes disso, teve torta de climão, e foi entre dois ex-colegas de trabalho, foi isso? Exatamente, ó, Felipe Campos, que hoje está na Rede Record, ele estava ali, estava online, né, estava na bancada, bancada online não, a bancada dos influenciadores, né, que na minha época, quando eu participava era a bancada online, agora é a bancada dos influenciadores. No link que entrou, estava Tiago Rocha, e no palco estava a Sônia Abrão, para quem não lembra do Felipe Campos, ele ficou anos e anos ali no Atalha Sua, né, como comentarista do programa da Sônia Abrão. Saiu, o motivo foi, beleza, né, meio esquisito, mas deu motivo. E o que que gerou polêmica, Ítalo? Que durante essa participação do Felipe Campos, ele resolve parabenizar todos que estavam no palco, mas ele ignorou a Sônia Abrão. Ele citou o nome de todo mundo, menos o da Sônia Abrão. E aí, ó, nesse momento a gente percebe, ó, ela está de rosa esquerda ali do vídeo, ela está olhando para baixo, olhando na ficha. Nós temos o áudio, vamos ouvir. Tiro limpa, Shelly, tiro limpa, flor, maleiro, enfim, todo mundo aí no palco fazendo a maior barra, porque piques, pessoal, é a frase mais, é a palavra mais amada. Ou seja, ele falou o nome de todo mundo, mas não citou a Sônia Abrão. E a internet, é claro, ficou questionando, né, o que que tinha acontecido pra que ele não citasse. Depois resgataram também um vídeo ali, Ítalo, de quando o Felipe tava apresentando, né, tava num podcast e tudo mais, e aí questionaram, Ah, quando que a Sônia Abrão vem? E aí ele responde, nunca. É, é muito esquisito, né, o Felipe Campos deixou a RedeTV pra trabalhar na Jovem Pan, né, em 2022, ficou menos de um ano lá, agora ele trabalha na Record, né, apresentando esse podcast, o Link Podcast. fala que não teve nenhuma desavença, né, mas esse clima é esquisito entre eles, né, porque ela já tava na defensiva, olhando pra ficha, não tava olhando pra câmera, como os demais, e ele ignora completamente o nome dela. Será que essa saída dele foi mal vista pela Sônia? Será que ela não queria que ele saísse? Será que ele saiu porque já estava brigado com ela de alguma forma? Porque, assim, a gente via eles no ar, não parecia ter nada, né, mas depois dessa saída dele, parece ter sido alguma coisa bem conturbada, até porque ele saiu da RedeTV pra Jovem Pan, foi pra Jovem Pan e não ficou lá nenhum ano. Será que teve alguma treta lá na Jovem Pan também? É difícil a gente saber. Observa aí nesse momento, olha, tava todo mundo olhando pra ele, né, e quem não tava olhando pra ele, tava olhando pra frente. A Sônia era a única que olhava pra baixo, tava cabisbaixa ali, olhando pra, olha lá, ó, Tirulipo olhando pra frente, ali a Michelle Barros, que tá ali no cantinho, né? A própria, a Cher. Aí tem esses outros dois aqui, a Flor também ali, olhando pra ele, pra Felipe Campos e... É uma lei servada e um repórter, né, acho que é do SBT, eu sei que ele é João Pessoa, não me lembro a cidade, a região dele, na verdade. Eu não vi esse momento, então realmente pra mim fica um pouquinho difícil, pela fisionomia eu não tô reconhecendo, mas a Sônia Abrão é a única que tá olhando pra baixo, né, Você pode perceber aí que ela já tá com esse sinal de que é alguma coisa, e ele ignora, pula o nome dela. Então assim, não é uma briga que vem só de um lado, os dois lados estão tretados aí por alguma razão, eles não quiseram fingir, né, ali, fazer a, como a gente sempre fala aqui, né, a política da boa vizinhança, né? Com certeza, e sabe uma coisa que eu queria falar, não só pro Felipe, enfim, eu achei a Sônia muito profissional, você aí de casa, goste ou não, porque sempre a gente recebe hate a respeito disso aqui, Eu achei ela muito profissional em... beleza, não foi citada, maravilha, a vida que segue. Mas eu achei de tanta deselegância do Felipe Campos, sabe por quê? Independentemente de ter acontecido uma treta nos bastidores, independentemente de ter acontecido alguma coisa entre ele e a Sônia Abrão, Entre ele e o Elias, entre ele e a produção da RedeTV, a gente não sabe. Independentemente disso, eles estavam lá com uma única proposta, com um único objetivo, atrair, perdão, atrair doações pras crianças da AACD. Não era o momento de dar uma alfinetada, não era o momento de ser, assim, ríspido, né, eu achei que foi uma falta, uma deselegância da parte dele, como a Sônia Abrão. Então, se rolou uma treta, se rolou alguma coisa, não cite o nome de ninguém, seja profissional também. E eu não achei que nesse momento ele foi, olha Felipe, lamento, mas não achei que você foi profissional nesse momento. Podia ter sido mais delicado, você não tava ali nem pra se promover, nem pra levantar a bola ou abaixar a bola de ninguém, você tava ali nem pra falar muito, porque se fosse pra você falar tanto, você tava no palco, você não tava na bancada. Era pra conversar ali com o pessoal, mas não, né, falar tanto. Independentemente de tudo isso, o objetivo era atrair doações pras crianças do Teleton. Eu achei que foi de tamanha deselegância, sabe? E também um desrespeito com a própria Sônia Abrão, porque ela tava ali sem ganhar nada. Você também tava lá sem ganhar nada, né? Ambos estavam ali sem ganhar nada. Por que que a gente vai, né, pro Teleton? Por que que as pessoas vão pro Teleton? Usar a imagem delas, a credibilidade, o veículo delas, para incentivar mais pessoas a doarem pro Teleton. Reforço aquilo que eu falei, Ítalo, na sexta-feira, no final do nosso programa aqui. Se uma pessoa falar que dou pelo menos um centavo, ouvindo o nosso apelo aqui do Papo de TV, eu já me considero uma pessoa muito feliz. Eu já ficaria muito feliz. Porque independente de ser um centavo que não vale nada pra você, num montante ele vale muito pra pessoas que realmente estão precisando.